Boa noite, boa noite, boa noite, quero dar Aqui é o que tem de dormir, por noite vão terminar Aqui é o que tem de dormir, por noite vão terminar Aqui é o que tem de dormir, por noite vão terminar Aqui é o que tem de dormir, por noite vão terminar Aqui é o que tem de dormir, por noite vão terminar Eu canto pra aliviar, penas que estando comigo Eu canto pra aliviar, penas que estando comigo Eu canto pra aliviar, penas que estando comigo Eu canto pra aliviar Eu canto pra aliviar, penas que estando comigo